Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes Com notícias bombásticas do cenário de League of Legends Curtam, compartilhem e engajem É nóis Você tá ouvindo o Cacavel? Não, ele não tá falando nada Eu tô ouvindo vocês, alô, alô E aí, Cacavel, qual a boa? Eu sou obrigado a assistir essa gameplay Criminosa sua Falando mal de coisas Sem ter direito de resposta Você tem que ir pra merda, absoluto Ué, que direito de resposta O que você quer falar, cara? Fala, fala Eu só tava dando feedback do vídeo, tá ligado? Porque eu assisti o outro vídeo E eu concordo Ficou uma merda Não foi aquilo que eu pedi Eu não falei isso? Isso aí foi tudo que falou Eu estou falando Eu estou falando Ficou ruim Não foi aquilo que eu pedi pra fazer Porque tem um conteúdo bem bacana pra fazer E fizeram De um jeito que não ficou legal Filmaram várias coisas e tudo E aí, depois que já tinham soltado o vídeo Que a gente foi conversar Pô, mas ficamos com medo de soltar coisa Porque o time ainda tá jogando Estratégia, não sei o que Eu falei, foda-se Solta o que tiver que soltar Sempre Aí, no dia do jogo, por exemplo Contra a Red Filmou muitas coisas Mas as partes interessantes, por exemplo No review aqui na sala E tudo O cameraman já tinha ido embora Porque a gente fez tudo A gente veio pro review depois do jogo Na sequência Mas você entende que Mesmo se vazar alguma coisa Boa ou ruim É bom porque vai engajar É assunto pra galera falar E vai estar falando da luz Faz parte Faz parte O que mais engaja É isso, na real, né? Exatamente É a merda que tá rolando Exatamente É todo mundo batendo cabeça É a realidade É a realidade Eu, por mim Filmava 24 horas Da sala de treino O tempo inteiro do jogo Fazia um corte Só na parte de estratégia mesmo De draft De Contra quem treinou Escolha de campeão do time E soltava tudo Eu, pra mim, fazia ao vivo Credo Mas vai ter Vai ter no segundo split? Ué, Slice Deu merda aí a conta Bem provável Bem provável Peguei D2 aqui, viado Você não tem nenhuma Diamond, Bissão? Não Peraí, eu vou ter que achar Vou ver se eu tenho outra Tá ligado? Pode falar, cara É bem provável Que a gente volte Com um conteúdo Um pouco mais aprofundado Pro segundo split O que aconteceu Nesse primeiro split Também Foi porque a gente Teve fazer algumas escolhas A gente teve O Six Invitational De Rainbow Six E a gente voltou Toda a equipe De marketing Produção Pra lá Porque era um campeonato mundial Tava acontecendo no Brasil Então Ficou tudo muito voltado Pra isso E foi bem no começo Do split A gente tava com Algumas coisas Aqui no escritório Arrumando Então Teve algumas coisas aí Que atrapalhou Esse conteúdo Mas Vai voltar Com certeza vai voltar Pro segundo split aí Com força total Ô, Bissão Você concorda comigo Que tipo assim 70, 80% Da torcida da Cade Hoje em dia É por causa Daquele behind the stars lá Que ficou tipo assim Muito pica Sim Eu acho que Eu acho que Ficou muito brabo Acho que cativa a galera Cavel Porque tu vê os problemas Do time Tu vê O time tentando Você se insere Naquilo ali E tu fala Pô, vou torcer pra luz É muito bom E o Absolute Tá aqui Quando eu construí O escritório Como é que é a sala De treino Do Loll Absolute É igual lá ainda? É De frente? É transparente tudo Toda de vidro Exatamente Pra poder filmar Todo dia a dia Do time Entendeu? Pode Então dá pra fazer Muita coisa Muita coisa mesmo Os players falaram algo? Os players falaram algo Que queriam ou não? Não Não Os players não Intrometem Nessas coisas Eu acho que assim Tem que ter Tem que ter Porque eu acho Que faz parte Tem que ter Tem que ter Do vestiário Do jogo Tem que ter Das preleções Você sabe que eu curto Tem que Nós já fizemos Várias vezes No passado Abissão É hashtag o que? BR1 BR1 E a galera A galera Tava pegando Não sei o que Lá no No Leões Você viu O que eu falei Eu falei Coisas que Tem embasamento Não tem E não tem nada a ver Com você ter Me hipnotizado Não Claro que não Eu acho o seguinte De novo Passa Por Você pega um player E quer analisar Friamente Aquele player Tá jogando CBLOL Junto com todo mundo Quer analisar isso Friamente Não analisa Tudo em volta Você deu uma geral Me invita aí Eu te mandei o nick No chat Você deu uma geral Do seu ponto de vista Achei interessante Achei bem bacana Tu acha que tu me influenciou Pro meu ponto de ontem Nos Leões? Não Acho que não Acho que você Eu acho que a nossa conversa Fez você abrir a mente E aí eu acho que é o que falta Eu acho que é o que falta Muito no cenário É os streamers Conversarem mais Sobre parte esportiva Com quem tá à frente De parte esportiva Pra entender Ponto de vista Pra entender visão Pra entender Porque só jogar de fora É muito fácil É simples É isso que a gente vai ver Quando amassar seu crânio É fácil né É simples Formiga veio pelo set Mas não é Ela vai de cerebral Foi o que o Gabriel falou Foi uma conversa Em que Tipo assim Mas você descendeu Em que ponto Celo No ponto Ai cara A galera tá pesando Mas aí o meu ponto É o seguinte A sem vergonhice Da Luz É Passa Não é culpa do selo Não é culpa do selo Mas não nesse nível Que falam Entendeu Tipo se tirasse o selo E botasse um AD Um pouquinho melhor Melhor O time ia ser sem vergonha Igual Eles tem erro Que não passa Só pelo ADC Entendeu Ele tá jogando mal Tá Mas o erro É além só dele Entendeu Esse é o meu ponto Só que tipo assim Mas como se criou Uma narrativa De só falar Que ele tá feedando É muito fácil Falar que ele tá feedando E o time é bom E no time não é bom Se tirasse ele Botasse outro cara No time ia ser sem vergonha Igual mano Cavel Pra você Quem que é o cara Da Luz ali O cara que tipo assim Tu mais confia no time No time inteiro No time inteiro Eu acho que o time inteiro Como um time Não 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 O star player A estrela A estrela A estrela O que vai carregar Um player Vocês me perguntaram Em quem eu confio Como player Individual Ou mais Em individual Eu confio em todos O time Como um time Ainda não criou Uma unidade Já falei isso Duzentas vezes Na live do Absolute Passada Não criou Uma unidade E isso Tá gerando Instabilidade Em várias situações Individualmente falando Eu acho que O Super jogou Vários jogos bem Errou vários jogos O Cizer Jogou vários jogos Errou vários jogos O Envy Jogou jogos Bem Errou vários jogos O Keb Jogou vários jogos Bem Errou vários jogos E o Celo Jogou jogos Bem Errou vários jogos Então sim Todos Todos do time Erraram Em algumas situações Pela questão do time Não ter uma unidade Estar errando Coisas que não poderia Estar errando Como equipe E não como individual Tá A pergunta dele é Se tem um cara Para tu escolher Para decidir os jogos Para luz Quem é esse cara Eu já falei Na minha visão Tem que escolher um cara Seleção brasileira Na última escalação da Copa É o Neymar Argentina É o Messi Toda a seleção Independente Para bater o pênalti Último pênalti O coletivo é bom Para caralho Todos juntos Mas tem que ter uma Um para bater o pênalti Quem é esse cara da luz Eu não enxergo Esporte coletivo Desse jeito Para caralho Você está muito Você acabou de falar De Neymar Para mim o Neymar É o grande problema Da seleção brasileira Porque ele não solta a bola Ele está nem jogando Marca Pois é Por isso que a seleção Está bem Na eliminatória Não está bem Ele é um craque Individualmente falando Não tem o que falar dele É um craque Dos maiores Que a gente já teve Só que No coletivo Não rola E aí É a mesma coisa aqui Eu acho que o coletivo Não está acontecendo Sobre os meus players Eu já falei isso Em live inclusive Eu acho que O CIS e o CAB São os melhores Da sua posição Como assim? Calma aí Calma aí O CIS é o melhor Jungle que tem no Brasil E o CAB é o melhor Suporte Ah para tio Ah para mano Essa é a minha visão Porém O time não é um time Para que eles possam Apresentar isso É simples Você acha que Se o time Se você pegar o Messi Se você pegar o Messi E pôr ele na portuguesa Ele vai tentar enrolar Ele não vai ser o melhor do mundo Ele vai tentar enrolar Mas ele não vai ser o melhor do mundo A portuguesa vai dar a bola no Messi Todo mundo da portuguesa vai saber Ele vai fazer cinco gols Beleza E não vai adiantar A portuguesa vai continuar jogando A série B do que estiver jogando A série C do que estiver jogando Para cá velho Para cá velho Vai mudar Não vai mudar É o esporte coletivo galera O individual Só vai chegar Ao alto nível De mostrar a diferença A hora que o time tiver Um conjunto Encaixado E não adianta E não adianta Isso em qualquer esporte coletivo Qualquer um Qualquer um O esporte coletivo Não se ganha sozinho Nenhum Nenhum esporte coletivo Se ganha sozinho Não sei não Isso é fato Mas beleza Tipo assim É claro O jogo é jogado Em grupo Até por isso Que é um jogo coletivo Mas todo time Tem que ter um cara Que é o capitão É o cara que tipo assim Todo mundo tem que confiar Muito nele Ele que faz Você está falando Uma coisa totalmente Diferente da outra O nosso time Eu já falei Falta o cara Que põe o pau na mesa Falta aquele cara Que é o cara que Então todo mundo tem qualidade Mas ninguém tem qualidade Para ser capitão A gente está criando E hoje A gente vê que o Envy Tem um potencial bom Para isso Para ser o camisa 10 ali E está puxando A responsabilidade Para ser E está conseguindo Dar o time evoluir Várias situações Tendo essa peça Mas de novo O problema do nosso time Não é esse O problema é que o nosso time Ainda não se encaixou Como time Aí por exemplo Eu falo assim Pô O Dion falou Depois do crime Que o Célio e o Keb Estão batendo cabeça O Dion não falou isso A galera entende O que quer entender O que ele falou? Você viu o que ele falou? Assisti claramente O que ele falou O que ele falou É que o Célio e o Keb Pensam o jogo De maneira diferente Ponto final Ele não falou Que eles estão batendo cabeça Que eles não se entendem Ele não falou isso E realmente Eles pensam o jogo De maneira diferente E durante o split O John como coach Tentou mudar Algumas coisas A gente estava jogando Para tentar encaixar Isso da melhor forma Mas em momento nenhum Ele falou que o Célio Não escuta o Keb E está todo mundo Pondo como verdade Que o Célio Não escuta o Keb Depois do seu programa Mesmo no Leões Do Rift Falaram isso Existe o mundo Em que o Célio Não escuta o Keb E onde é que foi falado Que o Célio Não escuta o Keb É isso que eu não estou entendendo O Célio está errado De só escutar o Keb É isso que você está falando Ele está sendo fantoche Sim Esse é o problema Esse é o problema Não é fantoche Não é fantoche De novo Num jogo coletivo Você tem a sua função Não dá para você pegar E fazer uma coisa Se você não está apto Para aquilo Por exemplo Não dá para o Célio Que é a DC Entrar numa briga Na hora que ele não está Forte para brigar Ele tem que abrir a boca E falar A gente não briga isso aí A gente tem que guivar Ou então Eu estou forte Quero lutar Não dá só para algum Para o resto Sendo sincero A luz é primeiro a saia A um A um O nível de entronqueamento Se você fosse Dar de 0 a 10 Para o Celo E o Keb Quanto que está Você quer saber Dos jogos Do CBLOL Ou você quer saber De um trabalho Como completo Desde o primeiro dia Até hoje Não Do CBLOL Porque a gente gosta De ver resultado No que importa Tipo assim Ganhar no treino Não muda nada No final Não Eu acho que tudo É uma construção Se você Se ganhar no treino Não muda nada Não precisava treinar Só jogava a porra Calma 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 Não estou falando isso Eu estou querendo dizer Que tipo Cara O problema não A torcida é a organização A gente quer ver resultado No campeonato Entenda Você nunca vai ver Você nunca vai conseguir Ter um debate comigo E querer que eu pense Burramente Não Eu nunca vou Eu nunca vou fechar Meu olho E vou olhar Eslize Respeita o Cavel Que ele vem aqui na moral Não Conversar com nós Do nível do entrosamento Não E eu estou conversando de boa Eu acho que É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânio A gente teve No começo O entrosamento deles Foi o entrosamento Nota 6 Durante o campeonato Não Muito Mas Pela montagem Do time E a tomada de decisão De como o time Iria jogar Isso caiu Para um nível 4 4,5 E hoje Já está no nível 7 De novo O entrosamento De cabe Será que está no nível 7 Hoje? Sim Pô, Cavel Sim Sim, sim E aí de novo O problema é O que se vê É muito pouco O time treina 20 jogos por semana E joga 2 Então o time joga 22 jogos O que se vê é 2 É 10% Ah, mas o que era Para a gente ver É simples Vocês não mostram No vlog? Beleza Então eu vou fazer Uma outra É que a gente Não está vendo Eu vou fazer Eu vou fazer Um desafio Então para vocês Vocês que fazem Live Live Essas coisas Assiste Todos os 20 A gente teve 19 jogos 18 jogos É 18 Mais 3 21 Assiste Todos os 21 Jogos Todos os 21 Todos os 21 E me fala Qual é a botlane Que espancou a gente Você quer que eu assista Também? Eu vou achar esse jogo Cavel Eu tenho Eu te falo os jogos É o jogo da Fúria Do Pai Quinila Eu te falei isso Na sua live Ué Então você sabe E praticamente Só ele Os outros Todos jogaram De igual para igual Ou a gente ganhou Além Aí depois No mapa Quando o time Abre o mapa Como é um time Que não se entrosou E não tem um estilo De jogo Bem definido Ainda O time Caiu Só que se você pegar Todas as nossas Nove vitórias Elas foram sólidas Extremamente sólidas Tu colocaria o Célio e o Cabe Em que posição de botlane hoje Eles são top o que botlane Na tua visão Dado o treino Dado o que você viu A potencial deles Para ser tipo Sei lá Top 3 botlane Do campeonato O que você acha Vai falar na moral 4 ou 5 Para ser bem sincero Os dois juntos Top 4 Top 5 Jogando só a fase de lane Só a rota Só a rota Top 3 Só a rota Top 3 Qual foi o jogo Que a botlane Da luz Mais estompou Assim Os dois contra a Liberty Os dois contra a NTZ Os dois contra o Fluxo Os dois contra a Kabum Pois é Os dois contra a Kabum? Os dois Os dois contra a Kabum Ganharam Meu Top 3 É a rasta Top 4 5 Eu compro Quase de rota Tô falando só a fase de rota Só a fase de rota Top 3 Mas Num modelo geral Quanto a fase de rota É Impacta no mapa Nessas coisas Top 4 Top 5 Que eu acho que ainda Falta muito Falta muito Conseguir Porra Pior que você não tá Pior que você não tá Depois não tem mais lane forte Não é loucura Eu acho que não é loucura Da lane ser a terceira A gente perdeu 3 jogos agora pra red Certo? Eu consigo enxergar isso Eu consigo enxergar isso A gente perdeu os 3 jogos A bot lane perdeu as 3 fases de rota Ou ganhou? Não arrumou nada Ganhou o primeiro jogo Depois foi só farm Ou jogou de gol por igual Ou ganhou É isso que eu tô falando Na fase de rota ali Não tenho o que falar Eu acho que tá bem Na fase de rota Mas isso é uma Mas isso é uma visão Minha Eu respeito Quem tem uma visão diferente Não, mas o que você falou De pressão na lane mesmo Cara, não é loucura Falar que a terceira É a melhor bot lane Porque a da Cade não arruma nada A da Loud também não é boa na lane São melhores no jogo Essas bot lanes são bem melhores Do jogo que a da Luz Exatamente Mas na lane são pior mesmo A da Cabo é uma merda na lane também Então o problema da Luz é mid e late game No geral Mid game Mid game Dos 14 aos 17 minutos A gente tem muita dificuldade de jogar Os jogos que a gente foi Que a gente ganhou A gente foi sólido Nesses momentos E ganhamos jogos Os jogos que a gente perdeu A gente teve esse problema De transição E perdemos É isso Mas eu assim Eu entendo Eu entendo as críticas Até porque é o seguinte O que todo mundo quer É que O ADC carregue o jogo Essa é que é a grande verdade Do LoL hoje E não é bem E se você pegar As outras bot lanes Do CBLOL E aí estamos falando Só de CBLOL Só de CBLOL As bot lanes Não estão carregando Aí diz Nem em CBLOL Depende Depende do time A Red está jogando De zero E quase todos os jogos E o FNB está carregando E o FNB está carregando É verdade A Laude A Laude O Root O Root é extremamente sólido Carrega sim Várias questões Mas ele não é o cara Que carrega o time A maioria das vezes É sempre Não O Concord O Artop está carregando Mais que o Bot Se tu for parar Para analisar Mas então cadê o Super Ah CBLOL Está rolando isso mesmo Então cadê o Super Quem carrega Quem carrega na Cabum É o Raus Entendeu? Ninguém Ninguém Eu volto a falar Absolute Todos os seis times Que estão no playoff Dos seis times Que estão no playoff A gente tem uma Cabum Que fez um investimento Gigantesco E a gente tem A Cade Que o coach Já trabalhou com o ADC E fez um trabalho De pré-temporada Bem mais dedo Com o Jungle E com o Top E o resto dos times São times que tem Mais de dois anos de lane E LOL É um jogo de vivência O nosso time São oito peças diferentes Montadas do zero Então a gente ainda Não tem uma estrutura De jogo pré-definida Ah cadê o Super carregando? Cadê o nosso time Jogando 100% pro Super? Mas cadê o Super Chamando essa responsabilidade De falar Marcelo Você não carrega jogo Mano Vocês vêm pro Top Cabe Larga o Bot Vem me dá kill Ele tem que ter Essa responsabilidade também O problema não é esse Nosso time em momento Nenhum definiu Se ia jogar pro Top Se ia jogar pro Bot É por isso que eu falo Que o problema É de encaixe E planejamento Como um todo Eu acho que Todo time Tem que saber Se eles jogam melhor Jogando pro Top Ou pro Bot Pois é E o nosso Não tomou essa decisão Durante o campeonato inteiro A gente jogou Por exemplo A gente ganhou Os dois jogos Na Liberty Jogando 100% pro Bot E amassamos o Bot Os dois jogos E ganhamos jogos O Mcão e Horst Também Para Os dois jogos A gente vai ver Quando eu amassar seu cran Mas eles ganharam 7 Mas eles ganharam 7 Merecendo Os caras são bons Ganharam 2 jogos Ganharam 7 jogos Todo mundo aí Cara Mano Vocês estão Cracolhe Beleza cara Mas a Liberty não ganhou Uma lenda do Bot Teve um jogo que ganha lenda Um jogo Falando os jogos Que a gente jogou pro Bot A gente jogou pro Bot Os jogos contra o Fluxo E amassamos os dois jogos O Koji me escambe Ah Cavel Come on Beleza E MTZ Jogamos pro Bot Amassamos Aí jogamos pro Bot Contra a Pan Jogamos A fase de rota De golpe a igual Foi aquela Que golpe a igual Foi ué De golpe a igual Pega até os 14 minutos E vê ué Tomamos um dive Debaixo da torre lá O Titã morreu Pro celo Meu Deus Eu não tava tancando O Fluxo sem querer Sem precisar Cadê o Tube Tá mas aí que tá Cavel O ponto Sabe o que é Que você tá falando Ai ganhamos o Bot Da NTZ Do Fluxo E do Liberty Cara Isso é obrigação Vocês tem o cabo E do time Os jogos que a gente Jogou pro Bot Os jogos que a gente Não jogou pro Bot Vamos lá Contra a Loud O Bot Não comprometeu Foi o melhor jogo Do celo Talvez no campeonato Aquele jogo de Zaya Concorda? Beleza Contra a Kabum A gente ganhou um jogo Fácil Jogando Jogando O mapa Como um todo A gente não jogou pro Bot Aquele jogo que a gente Criou do Kabum E o jogo que a gente Jogou pro Bot A gente amassou no Bot E a gente não conseguiu Ganhar o jogo Eu tô falando do time A galera tá falando De celo De tudo Eu tô falando do time Então tu acha que no geral A Luz deveria focar Em jogar pro Bot Eu acho que de maneira geral A Luz precisa melhorar Como um time A gente sabe jogar pro Bot A gente sabe jogar pro Top A gente sabe jogar o mapa Bem jogado Mas quem você acha que sai melhor Sendo tipo o Wixide? O Bot ou Top? Cara, eu... Essa é a minha visão de LOL, tá cara? Eu acho que um time tem que saber Ser o Wixide dos dois lados do mapa E a gente trabalhou isso O split inteiro E por isso que eu não tô triste Com que a gente conseguiu construir Nesse split Com um time extremamente novo De peças extremamente novas De todo mundo novo Tendo dois estrangeiros Todo mundo... A maioria tendo que comunicar em inglês Pela primeira vez Tu acha que cai a evolução Que tá rolando, né? Tipo, que rolou nesse primeiro split Dado o segundo split Você acha que... Vamos imaginar lá na frente Chegando num playoff De segundo split O time vai ser outro time Do que a gente tá vendo agora E tem chance real de ser campeão A gente tem chance de ser campeão Nesse split, porra Nós tamo jogando a porra do campeonato Tá todo mundo dando a gente Como se a gente não tivesse No campeonato mais Hoje teve time de CBLOL Procurando a gente Pra saber o que a gente vai fazer Pra próxima janela Se a gente vai trocar player Se a gente vai comprar player Porra, nós tamo jogando o campeonato, cara Nós tamo jogando a porra do campeonato ainda A galera tá desmerecendo muito O potencial da luz Eu já falei Só tem dois times no Brasil Que são superiores aos demais É PEN e Laude Eu falo isso desde o dia que eu voltei pro LOL Todos os outros times PEN tu forçou É jogo de igual pra igual Todos os outros times É jogo de igual pra igual Todos, todos, todos PEN se forçou Vamos fazer a fézinha no jogo? Tá bem? Conta a Kate? Quer fazer a fé? Eu sou mais da mãe também Mas tamo falando em quanto? Você é rico, né, Cavell? Eu como pão com o rato Alô? Tá cortando, Cavell Tem um micro Sem conta Tá robótico? Tá robótico, Cavell Nossa, o disc tá caindo, velho Cavell Quer algo melhor? Quer algo melhor? Tem que tá... Tem que tá... Tem que eu... Tem que eu... Tem que eu descontar Tá Não, é que você confia tanto nessa luz Então eu vou apostar no time que perder de P&K e de contra-luz E aí tu aposta na luzuda Vamos? Cavell Cadê o homem? Tá lagando o Discord Parece que durou Ó, eu tenho um plano bom aqui, certo? Você tava falando que eu aposto... Eu acredito tanto na minha luz O que que você tava falando? Você acredita tanto na luz Eu aposto tanto em P&K e de... Você acha que eu não acredito? Como é que eu não acredito, Absolute? Eu tô investindo quase 2 milhões por ano nesse projeto Você acha que eu não vou acreditar? Cavell, evita, velho Evita, é muito dinheiro, mano Porra Evita Eu tenho que acreditar no que eu tô apostando, hein? Isso tá igual quando você vai lá num site lá pra fazer uma aposta Você tem que acreditar no que você tá fazendo Guys, guys, eu posso apostar, mano É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu franque Só pede pro Cavell dar uma forcinha pra comprar um novo Sou pobre, mano Fala o que você tava falando Parou de lagar, pode falar o que você quiser falar aí É verdade, acho que tu não pode falar de aposta, Cavell Senão tu vai ficar de xereca Não, eu não posso apostar E não posso ter patrocínio de apostas Posso? Lógico que posso Eu aposto com o Corradinho ao vivo sempre Então vamos apostar então Quem perder Não, mas eu aposto no time dos outros eu não posso Não, calma, calma Você vai apostar na Lous Aí tá feito Você aposta na Lous, eu aposto em quem ganha Tá feito, tá feito No jogo nosso do dia 6, tá feita a aposta É, tá feito 500 reais Tá feito Tá feito Tá feito Então tá feito 500 contas Alô, alô Cavell, acabou de me doar 500 reais Doar 500 reais? Aham Tem noção? Que isso, é de seu Lous? Pô, aí Disney, aí Disney, aí Disney, mano Mano, o que que aconteceu? Aí Disney Ah, ah, ah Tu ficou bugadão aqui, leio Você acha que vai ser Cade e Lous, Cavell? E a Lous ganha O que, viu? O que? Eu aposto em que quem perder de Pay e Cade E jogar contra Lous Não me importa quem vai ser A gente vai pro dia, do jogo do dia 6 pra ganhar, porra Eu não entro em campo pra perder Posso perder, mas não entro pra perder Eu entro pra ganhar E já aqui eu tô em São Paulo à toa Caralho, Cavell Cavell, Cavell, eu admiro tua confiança pra caralho Eu admiro pra caralho Fala pra eles Você mesmo Tu, tu tá ligado que, tipo assim Hoje, a Cade e a Pen Estão em, tipo assim Outro nível de coletividade E tudo mais, não? Concordo que eles já estão mais prontos Já estão encaixados E eu falei isso no dia da entrevista do CBLOL pós-jogo Foi eu que dei entrevista Me perguntaram Foi eu acho que o nosso time mostrou Hoje ficou claro Que o nosso time é um time imaturo ainda Em questão de De competividade Caverão, não quero aumentar essa aposta não? Você falou Exatamente o que você falou De competividade Só que a gente tem 15 dias pra acelerar e corrigir isso E nós estamos trabalhando E não é pouco, não É muito É muito E esses 15 dias estão aí pra mostrar resultado mesmo Eu ficaria chocado se a Luz vencesse Ano passado Ano passado No primeiro split A gente classificou em segundo lugar Mas o segundo turno Do primeiro split Acho que a gente foi o penúltimo ou antepenúltimo time Em qualidade de gameplay A gente entrou naquele playoff Como é que é, Caverão? Muito mal Repete A gente entrou naquele A gente ganhou nove jogos e perdeu um Na primeira fase Uma coisa assim Nove ou dois Alguma coisa assim E depois a gente perdeu Três jogos A gente entrou muito mal Para os playoffs Daquele split De lá, Virite Muito mal mesmo E o que salvou O nosso playoff Entre aspas Pra gente ainda chegar em terceiro lugar Foi os 15 dias livres que a gente teve pra treinar Aquilo salvou E tu acha que esses 15 dias que a Luz tá tendo Pode virar a chavinha que não virou Não, pode não Tem que ser o diferencial Tem que ser Eu estou numa competição Eu sei dos meus Dos meus defeitos Se eu tenho 15 dias pra trabalhar Eles tem que ser a solução Pros meus próximos dias É isso Você está confiante na Luz agora? Mano, agora que eu fiquei sabendo Desses 15 dias contados Eu acho que tem mais chance, né? Pra não falar 16 Você prefere PHP ou o que, Dicavio? Cara Se tivesse que escolher Eu sei Não escolha adversário Vai por estilo de jogo Porra Cara Eu acho que A gente tem estratégias Bem positivas Pra jogar MD5 Contra os dois times Bem positivas mesmo Pra jogar contra os dois times A Luz ganhou da penha O da Cade Na fazer o lugar? Não Perdemos 4 jogos Só que assim Contra a Cade A gente jogou muito bem o primeiro jogo E eu acho que foi o nosso primeiro jogo do campeonato Foi aquele que O Super entrou na Jungle E aí depois Depois eles erraram no dive do top E contra a pen Foi o jogo que o Celos Deu o recall lá Famoso, né? Aquele famoso recall E o segundo jogo contra a pen A gente ganhou o early game Foi fazer o barão Que você falou que a gente era safado Que a gente morreu os 5 fazendo o barão E eles morreram o barão Você lembra? Aham Porque a gente jogou muito bem Então assim A gente tem pontos extremamente positivos Pra jogar contra os dois times O segundo jogo contra a Cade Foi aquele jogo Horripilante do nosso time Que o Keb jogou mal de Ashe O Celos O Celos E o Keb bateram cabeça Ali de Ashe E Akali A gente jogou de Akali não É Kaliça 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 Que a gente tava Karma Mid Sejuani Karma Kaliça E Ashe E eu não lembro o top agora Cabel Se você puder falar Se você fosse fazer um face to face Da Luz E Bem Eu fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz meu Eu fiz o meu 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 rank lá Que ele Do começo do campeonato E pra mim O que eu fiz Do começo do campeonato Foi praticamente O que aconteceu no campeonato Eu faço pra você agora Se você quiser Pode Pode escolher Top lane Wiser Ou Super Wiser Carioca Sisi 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 contra qualquer um Sisi Ganha independente do time Qualquer time Beleza No mid Vamos lá Envy de que do Cara Eu sou mais Envy Falei Pois é Eu vou falar Eu vou falar Vou falar Igual pra igual Igual pra igual No momento Eu sou mais Envy Acho que os dois tem forças E os dois tem fraquezas Acho que de igual pra igual Selly e Titã Titã Curi e Keb De igual pra igual também Mas eu ponho Keb Não tem que ser bot Não pode ser Tem que ser bot Bot da Pen Ou da Luz Aí de novo Rota Mapo Completo eles Tem experiência Tem muita coisa Contando aí Agora se você For pro Da Cade Fazemos a mesma coisa Vamos lá Gigo Cise Envy Celo Keb Celo é melhor Que o Smyler Hoje Sim Não tem Experiência Mas eu acho Que o Celo Tem mais dedo É melhor na lane Não tem o mesmo Impacto no jogo Pela falta de experiência Tu acha que o entrosamento Também com o Pro Delta Pode estar melhor Do que o Celo Com o Kai Não Não acho Não acho Acho bem parecido Inclusive E acho inclusive Que é o ponto fraco Do time deles A bot lane É só que eu acho Que no Brasil Esse split Específico A maioria dos times Jogaram muito mal Bot lane Não teve nenhum time Que jogou bot lane Extremamente sólido Como foi Netun e Zai No ano passado Foi ou não foi Extremamente sólido Até mudar o meta Estampando todas as lanes E o nosso time ganhando fácil Porque eles estavam Estampando todas as lanes Foi o que aconteceu Só estou É só fato Não estou falando Que eles são melhores Que Não estou falando Que eles são melhores Que ninguém Não Só estou falando O que aconteceu Esse split Não teve isso Deve Não teve uma bot lane Confiável Toda bot lane Em algum momento Ali ficou estranho É isso Eu achei Concordo Eu concordo Eu concordo Eu concordo Eu vi no campeonato Foi o que eu vi no campeonato Essa é a minha visão Eu acho que quem está se destacando By far são os top lanes De todos os times Todos os times não né Mas A maioria dos top lanes Se destacaram Sim A maioria das vezes Com piques assim Diferentes E isso funciona E isso funciona no Brasil Tá certo nessa, cara Eu acho que Eu não sei se é o meta Eu não sei se é o meta Que está prejudicando tudo isso Eu não sei se é Os jungles Que não estão Fazendo o que o Ranger falava O jungle bom É o jungle que mora Na bot lane De acordo com o Ranger Eu não sei se está faltando isso No CBLOL Mas por exemplo No nosso jogo Contra a Red Nos playoffs O Aedes até subiu a escada Após os jogos Falando Falando assim Eu fui uma putinha Da bot lane Nesse jogo E ficou o tempo inteiro Jogando pra bot lane Ah, o CISI joga bastante Pro bot também Alguns jogos Mas não todos Por exemplo O jogo contra a Pain A gente escolheu jogar pro top Que a gente estava de Era de Olaf contra Não, de Renekto Contra NAR Ele jogou pro top Esse jogo Só que o Aedes jogou muito bem O CISI A gente não conseguiu Ter a vantagem Que a gente precisava Ter jogando pro top Aquele jogo E a gente conseguiu Ficar na frente No resto do jogo Só que aí A hora que Como O Renekto Não ficou Tão forte Quanto precisava ficar Na hora que chegou Pra jogar o jogo O 5x5 A gente não conseguiu Jogar de igual pra igual Hum Ué, ser esses 15 15 dias aí Pra Luz E se passar Esses 15 dias E tomar uma sova 3-0 quente E aí, fudeu Mudanças Pics Pics de 500 reais Na sua conta Não, mas Beleza Mas eu digo Mas você apostou Que a Luz vai tomar 3-0 Não, apostei Que a Luz vai perder E ele apostou Que a Luz vai ganhar O jogo do dia 6 Ah, entendi É isso Independente Contra quem É a série Mas a minha pergunta É o planejamento Tipo Se passa esses 15 dias E eles jogam Contra, sei lá Foda-se Cade Open E não tem evolução Nenhuma É preocupante Você acha Pro segundo split Cara, mas Eu volto a falar O que eu falo A vida inteira Absolut Para mim Para mim A evolução Ela não é medida Por um jogo Por uma série O time Ele é construído Com o tempo De novo Os melhores times Do Brasil Dos últimos anos Tem mais de dois anos Juntos Então Constrói uma base Eu estou falando Que essa base Vai ser a mesma Para sempre Não A Luz é o melhor time Do Brasil E trocou Saiu o Duduz Entrou o Brance Saiu o Brance Entrou o Root Saiu o Cells Entrou o Redbet Mas é uma base Construída A longo de tempos E essa base É de mais do que Dois anos Porque o robô E tinha Estavam junto Na PEN Lá atrás Você acha Que a base Da Loud É a mais forte Do CBLOL Sem dúvidas Não é o que eu acho Não Não tem nem Como argumentar Contra Desde Desde quando Tinoso E robô Estão na PEN Desde quando O BRTT Jogava Que essa base É a mais forte E assim É fácil Falar Pô Por que Que eu não Monto um time Para ganhar O gabarote Beleza Como é Que eu monto Uma base Que tem O tempo Que tem O robô E tinou Juntos Então Você está Me falando Que se a base Da Loud Se manter Por tempo Suficiente O futuro É promissor Sem dúvidas Eu acho Que o Super Tem tudo Tudo Para ser Um dos melhores Se não Melhor top lane Do Brasil Ao longo Do tempo Se eu conseguir Manter Seize Keb Eles vão ser Sempre ali Um dos melhores Da posição Deles O Envy É um cara Que jogando Um time encaixado Ele podendo entregar O que ele tem De melhor Ele vai ser Sempre ali O top 3 Top 4 Mid do Brasil Igual ele sempre Teve por ali Então Eu acho Que tem tudo Ah O ADC É o que eu sempre Falei O ADC Ele precisa Bater E a hora Que o time Tá encaixado Ele vai bater Não tem como Você bater Num time Que engaja Errado Não tem como Você bater Com o time Que toma Não tem como Não tem como Você tá batendo Num time Que tá tomando Pickoff Toda jogada A gente faz A gente faz Barão Abre A gente faz Barão Abre Um 3 1 Os ponta Toma Vai lá E toma Pickoff E aí Como é que você Consegue carregar Como é que você vai Carregar o jogo Se bem Não dá Não tô defendendo Ninguém O problema É que o povo É muito Ignorante No ponto De achar Que eu tô falando De um projeto Explicando A minha visão Do projeto Acha que eu tô Defendendo alguém Ou eu tô Criticando alguém Eu entendi o que você falou Jogar num time Mais encaixado Com certeza É muito mais fácil Pra jogar de ADC Certo? Porra Você foi pra um time Bagunçado Jogando de ADC No seu auge Você foi uma merda Que isso Caviel Aí Disney Aí Disney E pra mim Você é o melhor Que eu vi No seu auge Pra mim Você é o melhor Que já jogou No Brasil Isso é forte Isso é forte É a minha visão É o que eu acredito É o que eu enxergo Tá Mas você falou aí Do celo Que o time encaixar Não sei o que Vamos pegar A Laude aí Certo? Certo A Laude que trocou A Laude de antes Que pôs o Brance Que botou o Brance E aí depois o Roach Com o Celso Se coloca o celo Ganha igual? Sim Será que ganha igual? Sim O Brance que subiu Daquele split Do Academy Ele só virou A unanimidade Que ele virou Depois que ele foi campeão Isso é verdade Todo mundo sabia que ele era promissor Mas ele só se provou mesmo Depois que ele foi campeão Só depois que ele foi campeão Antes ele não se provou Isso tudo O Roach Quando chegou O problema é que a memória De todo mundo aqui É desse tamanzinho Do tamanho de uma formiga Primeiro split do ano passado Todo mundo estava assim É uma farsa Manda de volta O que esse cara veio fazer aqui O povo tem que entender É uma construção É um processo Confia no processo Aí o que eu falo Porra Se o Celso estivesse Mandando mal Igual vocês estão falando Eu ia ser o primeiro Aqui a chegar E falar Não envolve nisso não O Celso Não Vocês Crítica Torcida Todo mundo Todo mundo O que eu acho É que o Celso O Celso Não tem desempenhado Que pode desempenhar Por vários motivos Que vai além Só Exclusivamente Do player Tá Ele poderia Como individual Ter desempenhado melhor Talvez Mas o que eu faço De análise Ontem tive uma reunião Com a comissão Para perguntar Também a visão deles Do time como um todo É que eu trouxe Dois rooks para o time Celso e Super Tá Eu tenho uma expectativa Sobre os dois rooks De gameplay Tá Específica Sobre os dois rooks O Super Me entregou Um pouco mais Do que eu esperava E o E o Celso me entregou O que eu esperava Que é E errar O Celso É o Celso Não é um rook Caviar Ele já jogou CBLOL Já não Cara Mas é uma visão Deturbada Ele jogou Playoff De CBLOL Já não Ah Ele jogou Um playoff Ele jogou Um CBLOL Largado a traças Igual por exemplo Pra mim É O Enel Não jogou CBLOL Ele foi colocado De qualquer jeito Naquela loud Num split perdido E foi colocado De qualquer jeito Talos Num split perdido A mesma coisa Do Celso Lá naquele time Que ele tava jogando Então os moleques Que tá jogando Na Fúria Hoje em dia Não tão jogando CBLOL Os dois moleques De cima não Tanto é que eles voltaram Então vão jogar Os playoffs Do Academy E ganharam Da acabou São dois moleques Da Academy Jogar CBLOL É você fazer A preparação Antes do campeonato Pra um campeonato É você ter Uma comissão técnica Boa Você ser contratado Pra isso Você trabalhar Pra fazer isso Você ser jogado Lá As traças Não é Você Pô Você jogar Você na fogueira Ali né É Não é Tá Jogou Serve como bagagem Serve como bagagem Mas você falar O que ele aprendeu Naquele split Jogando com um coreano Que não falava Nenhuma palavra Inglês Num time Totalmente Chumbado Porra Ainda foi Ainda foi Pros dois playoffs Tinha o croc Nesse time Não tinha não Do céu Não sei Não sei falar Acho que não O croc Era do time Do trigo Do damage Não era não Então assim De novo Tempo ao tempo Você me perguntou Não me entregou Nem um pouco a mais Nem um pouco a menos O que eu esperava Do celo Nessa equipe Que eu montei Quando você monta A equipe Que eu montei O que eu esperava Do celo Que ele fosse Um cara Que não comprometesse Os jogos Eu só queria Que ele não empenasse Exatamente E que a gente Tivesse uma lane forte Por que? Porque o que ganhasse Eu não queria Que ele só não empenasse Eu queria Que a gente Tivesse uma lane forte Você pegar Os dezoito jogos Nossos do campeonato Os dezoito jogos Nossos do campeonato Tirando O jogo Contra Eu acho que ele correspondeu A lane forte Ele teve a lane forte Até quando A gente jogou pro top Ele teve a lane forte Ele ficou 20 CS atrás 15 CS atrás Era o que era O que era O que era do jogo O esperado O esperado O que era o esperado Entendeu? Capitão Vamos combar Viado Minha ulti com saúde Viado Você tá de graga Eu tô de aço Você não apareceu Na minha tela Uma vez E toda vez que eu te pelo Você tá fazendo Uma palhaçada Foi mal O negão Negão Vou nessa Viu? Valeu É nóis Valeu pela transparência Tá postado Tá cavel Os bastidores Que vocês querem ver Nas câmeras Eu trago Presente Presente E tá postado Que é então Tá de A6 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Melhorar isso aí Nós vamos Melhorar isso aí Demorou Valeu É nóis Valeu galera Um abraço Até mais Valeu galera Do chat Tamo junto Cadê tu Bisson Jogando Caralho Meu Deus Que gays de merda Cadê tu Crian Luz no MSI A1 A1 Celo top 3 A1 A1 Ó nóis jogando Ó nóis jogando Com a qualidade Renek Peguei Renek Peguei Renek Peguei Renek Acabou isso aqui O caviel Esfarelou Nós O caviel te esfarelou Não é porque O papo tava maneiro Só que eu desliguei Do game Caralho Tu é maluco Vamos levantar Essa hashtag Luz na MSI Por que não O que o caviel Falou Tá certo A Luz Tá disputando Campeonato ainda Ah vai trocar Não vai trocar Tá disputando Tem jogo dia 6 Como assim Vai trocar Ah vai trocar A DRX No mundial Era o mesmo papo Ah vai jogar Só play E vai embora Ah tá comparando A Luz Com a DRX Mano o caviel Te derreteu Viado O caviel Te esfarelou Totalmente Ué tio Eu consigo enxergar Mano Ele te fez A lavagem cerebral Ele te fez A hipnose Mano Ué O time Tá no campeonato Tem chance ainda Cara Para mano Não tô falando Que vai ser fácil Mano Tô falando Que vai ser fácil Mas tá disputando Campeonato ainda É possível É possível É possível Depois que a DRX Ganha aquele mundial Tudo é possível Pera É só acreditar Viado Ai Eu postei Eu postei Baixo Viado Aposto Só Quinhentão Mano Era pra Podia Postar Três mil Mano Você podia Ter Caralho Comprado A Luz Grande Mano Sou muito Burro Viado Mas tá bom Tá bom O ponto Não é Não é Sobre a Sobre a Grana Talvez Talvez a gente Talvez a gente Tem esse embate Lozikade Talvez a gente Tá vendo A gente não tá vendo O que ele tá vendo Tem treino na jogada Também Meu céu Eu bato Eu bato Fé Eu bato Guys é a visão dele Mano Seize e Keb São os melhores Na posição Hoje É loucura Falar isso Não é tão loucura É Quem que é o melhor Jungle Pô na real Croc Croc Sup Jojo Mas foi o que ele falou É porque o time Tá chumbado Tá ligado Tipo Não dá pra medir A parada É que se o Keb É o melhor Super do CBLOL É Tem alguma coisa Muito errada E ele tá defendendo No celo Então mano Tem alguma coisa Que tá muito errada Se o problema Não é o celo E o Keb É o melhor Mas igual ele disse A Lenny tá forte Né E esse cara velho Pô vamos perder Mano É óbvio cara Tá jogando que nem O Necrosap É isso que a gente vai ver Quando eu amassar Se o crâncio Mano Isso foi forte Caralho Foi mal Mano Foi mal Eu só me deixei De bar Quando eu amassar Se o crâncio Kavelliana Mano Teu cérebro Tá derretido Mano Amanhã Acho que tu vai comprar Uma camisa da Luz Escrito Cé Lá atrás Pô eu sou torcedor Da Luz Por que Por que isso Por que tu tá com Esse áudio gratuito Eu só quero torcer Pro time que eu gosto Não Não Tu pode comprar Camisa de Sela Não tá Diferente Tu tá Tu é hater Mano Tu é real Hater Não Eu sou não Eu sou não Barrinha do bootcamp Não sobe A galera não quer ajudar Na causa Pô O Caviel poderia Sortear Mano Uma camisa da Luz Mais uma Pra galera Do chat Pode ser do Celo De quem a galera quiser Do Super Eu só quero se for do Celo Eu só quero se for do Celo Pô É isso que a gente vai ver Quando eu amassar seu crânio Vagou? Sou eu É tu É tu Sou eu Pra relembrar daqueles Que estavam comigo Cara eu acho que Eu tenho uma camisa da Luz Aqui mano Tá ligado? Calma aí Tu tá na fila pessoal? Eu tô Ó Eu não tô não Me passa líder Me passa líder aí Pô Uma camisa da Luz Linda hein mano Linda Linda O manto é lindo O pior é que a camisa é braba Deixa eu mostrar aqui na live A gameplay não tanto Aí chat O pior é que a camisa é braba Ô me passa líder da sala aí Bissau Não tô na fila viado Calma aí O pior é que a camisa é travada E a camisa é braba